Muito boa noite a todos, meu nome do senhor presidente, em nome do vereador Ramon, cumprimento a todos os colegas, em nome do meu amigo José, cumprimento a todos lá para cá, boa noite a todos, serei breve na minha palavra hoje, gostaria de saber aqui senhor, se os magarefes tem direito a salubridade no seu trabalho, na sua carga horária, não tem não amigo? Porque trabalha o dia inteiro no som, e o senhor prefeito disse que tinha um horário de trabalhar a partir da manhã, e não ia sobrecarregar o dia inteiro, então está certo que trabalha as oito horas, mas o sol daqui é muito quente, ele tem que entender que sobrecarrega as pessoas ficam em abc do sol, e podem até pegar uma doença, um câncer, câncer de pele é só isso, e a respeito aqui da avenida Euclides de Carvalho, já foi feita aí uma solicitação ao secretário de obras, que já vem há algum tempo o esgoto ali a céu aberto, e aí na avenida a entrada da cidade, seria bem que o pessoal ia olhar, ter uma olhadinha nesse esgoto aí para ver se consegue fazer um conceito. E em relação às ambulâncias, é que nem o amigo Júnior frisou, agradecer sim ao deputado Rogério pela sua emenda de 120 mil, que não foi nem falado, nem citado o nome dele, né Júnior, na verdade, né? Então que todos sigam a gente ciente, temos que agradecer sim, ele está colocando as emendas e calado, mas a gente está aqui para falar por ele, e como o Júnior mesmo falou também, disponibilizou 300 mil para a gente aqui decidir em relação, se faz a passagem molhada, né Júnior, ou algumas ruas, calçamento de ruas, é isso? A gente dá até para discutir isso aí, ver a melhor colocação, é isso? O mais agradeço a todos aí que temos uma boa noite, fiquem com Deus a todos.